na Amazônia, que é o grande interesse do Emmanuel Macron, a grande paixão dele, ela foi, beleza, vencida. Os temas indigestos estão pra hoje, inclusive, eleição na Venezuela, que tá pela hora da morte. Bárbara, vamos papiar aqui com a nossa dupla de luxo. Ela botou até de preto, porque tá de luto. É isso, vamos aqui. Camarote, pela postura do Macron, começando por aí, dá pra esperar que saia algum avanço pro acordo entre Mercosul e União Europeia dessa reunião, porque o que eu ouço dizer é que, assim, não tem como andar com esse acordo, porque a França tá muito ali, fincada nessa posição protecionista, ainda mais depois de tantos protestos, né? O que que você ouve? Acabou o acordo, Bárbara. Não tem mais acordo. Não adianta mais a gente falar acordo. Pronto. O Lula perdeu. Essa é a galera. Definitivo, é isso. Pronto. Ponto pacífico. Não tem mais jeito. É lógico, o Macron aqui, do solo brasileiro, fala, não, mas tá bom, vamos ver se a gente mudar, talvez, um novo acordar. O Macron aqui jogou um balde de água fria ontem, em São Paulo, com os empresários. Oh, meu Deus do céu. O Macron não vinha escondendo as críticas dele desde sempre. E, em um dado momento, exatamente por conta da oposição da França, o Lula falou, olha, tem 20 anos que esse acordo tá na mesa, é melhor que ele vá ou ele rache, entendeu? Porque aí a gente passa a discutir em cima do que é possível. Talvez seja essa segunda etapa, discutir em cima do que é possível. Não vai ter, Dani. Não vai ter esse acordo. Porque, assim, você tem... Eu tô concordando com você. Talvez formular alguns pactos, tratos ali. Vamos ver o que vai ter. Veja bem, existiu uma questão ambiciosa que tá se discutindo há duas décadas. Isso é importante pro Mercosul, importante pra União Europeia. O que você tem, o que tá barrando de fato, vamos dar real aqui, é o protecionismo lá na França. Você tem setores da União Europeia, Alemanha, Espanha, que tava querendo fazer. Agora, o Macron vetou. Por quê? Porque isso daí, pra ele, é a morte na França. Como é que ele vai ficar sem o apoio dos produtores rurais? Acaba ele, acaba o partido dele. Então, assim, é uma questão de sobrevivência do Macron. E aí, é aquela velha história. Quando você não quer, qualquer desculpa serve. Aí vai buscando, buscando. Eu até entenderia, pode até você ter uma cláusula mais compromissada em relação ao meio ambiente, mas também tem que ter uma reciprocidade na Europa, que é um grande poluente. Você tem que ter compensações. Tudo bem, vamos preservar a Amazônia. O que é que a Europa vai dar para a União Europeia para a preservação da Amazônia? Tem que ser assim, nesse nível. Cara, é muito... É uma sátira, rapaz. Rapaz, olha, antigamente, quando eu assistia a Globo News para passar conteúdo para vocês, assisto o Bull Hall para passar conteúdo para vocês, era até estressante. Mas hoje em dia, cara, eu fico cagando de rir. É uma sátira. Isso aqui é um teatro onde você tem esses jornalistas de merda simplesmente sem saber o que falar. Um jornalista diz que entrar na embaixada da Ucrânia é da Hungria, ou qualquer embaixada, você está saindo do país. Aí o outro, ele diz que o Bolsonaro, ele é o meio inocente. Meio inocente. Então, cara, essas cagadas que eu vejo todo dia virou sátira. Então, eu assisto aqui, você vê a Daniela ali, a Liminha, ela assim, parece a Peppa Pig 2, né? Igualzinha a Peppa Pig. Você vê, cara, você começa a ver os caráteres, né? É a Peppa Pig. Aí você tem a Miri ali atrás, parece um mope. Não sei se você quer dizer um mope, um mope é aquele negócio de você limpar chão. Se você pega aquele negócio de limpar chão e botar de cabeça para baixo, parece o cabelo dela. É igual um mope. E você vê eles falando, cara. E a fala é eles tentando se defender das cagadas que eles falaram do Lula. Porque o Lula era amor, que o Lula ia trazer a paz, que o Lula era bonzinho. E agora o Lula fazendo todas essas cagadas, eles tentam, entendeu, passar aquele pano, mas tem hora que não dá. Igual o Camarote aqui dizendo, né? Não dá, já perdeu, perdeu, não dá, perdeu, perdeu, perdeu. Só faltou começar a gritar e sair correndo do estúdio. Porque ele tem ali um peçezinho ali no ouvido dele e fala, não, não fala isso não, isso pode falar, isso não pode. Você pode ver que eles não estão livres para falar o que eles querem falar. Ele tem um pontozinho ali no ouvido dizendo que ele tem que falar o que ele pode falar e o que ele não pode falar. E aqui você vê luto. É luto dentro da Globo, luto total. Por quê? Porque o Lula é esse bandido que todo mundo sabia e eles tentaram dizer para o povo brasileiro que não. Não, esses não são não. Ele era a raposa que penou e roubou todos os ovos da galinha, mas essa raposa, ela se tornou vegana e agora vai tomar conta do mesmo galinheiro, mas dessa vez a raposa vegana não vai comer o ovo nem despenar a galinha. Então eles conseguiram botar na cabeça de muita gente isso aqui, mas já não está colando mais. E por que não está colando mais? Eles começam a falar, olha, a gente vai ter que começar a falar umas verdades agora, tá? Eu sei que a Globo recebe aí o Pix, o Pix muito alto, né? Mas a gente precisa falar algumas verdades. Olha só essa senhorinha aqui para você ter uma ideia. Olha aqui. Para que eu fosse conferir rapidamente na conta e aí eu vi que o Pix de ontem e o de hoje não tinha entrado. E aí eu falei para ele, Ranieri, agora nós já caímos de um golpe, vamos chamar a polícia. E a gente chamou, graças a Deus, com muita eficiência, a polícia veio e eu segurei o Uber, tá certo? E o Uber nos levou até o bandido. Agora, o mais lamentável não é saber que nós somos vítimas de um golpe, é dois mil, é três mil, a gente trabalha. O mais lamentável é saber que a nossa justiça é muito falha. Os nossos governantes, eles são muitos falhos, ou seja, eles não estão preocupados com a sociedade. Eu vi a hora o bandido sair primeiro do que eu, o advogado ainda saiu zombando da minha cara, a família dele toda estava aqui, ainda saiu rindo da minha cara. Então, o mais importante não é o que eu perdi que eu vou trabalhar, a minha loja ela tem segura, vou ser ressacida pelo prejuízo de ontem, mas o mais vergonhoso é saber que a nossa justiça ela não funciona, a nossa segurança tem policiais muito bons, mas os nossos governantes, a nossa governadora, o nosso prefeito, o nosso presidente, é uma negação. Isso é um desabafo que eu acredito que qualquer cidadão hoje gostaria de fazer diante de uma televisão. E é isso que eu digo, Fátima, você é uma vergonha para o nosso estado. Nosso prefeito é outra vergonha, nosso presidente é um bandido. Desculpa o desabafo. Oh meu Deus do céu, cara, essa senhoria merece um prêmio, merece um prêmio. Imagina o jornalista, como é que ele ficou revoltado. Tira a mulher, tira a mulher, ela falando muita verdade, por favor, não dê entrevista a pessoas que pensam, por favor, procure os zumbis para dar a entrevista. Não dê entrevista a pessoas que pensam, porque essa senhora, ela pensa. E o que essa senhora falou aqui é a revolta de todo o povo brasileiro. Cara, o bandido sai da cadeia ou sai da delegacia antes da vítima. Enquanto a vítima tem que escrever uma porrada de coisa, um processo burocrático do caramba, o bandido já saiu. Por quê? Porque os petistas protegem esses bandidos. Porque existe um trabalho da esquerda em proteção a bandidos. E isso aqui é uma coisa que acontece todo dia no Brasil. E você acha que isso aí não está revoltando o povo? Agora, o problema é que nós temos que mostrar esse povo revoltado que a culpa disso tudo é o Lula. Tem nome. O culpado disso tudo é o Lula. O Lula é o culpado disso tudo.